Especialista financeiro diz que anticristo vai controlar o mundo através da economia. Olá, eu sou Mayara Macedo e esse é o nosso É Notícia com os principais fatos desta sexta-feira. Compartilhe esse vídeo com um amigo e não esqueça de deixar o seu comentário. Durante uma entrevista, o especialista financeiro Chuck Bentley fez várias considerações a respeito da pandemia e sobre o fim dos tempos. Ele afirmou que a Covid-19 é um tipo de evento que acontece uma vez no século e que afeta o mundo inteiro. Bentley disse ainda para se prepararem porque mais dificuldades virão pela frente. Ele avaliou ainda questões como crise, auxílio financeiro temporário, inflação e cultura do cancelamento. De acordo com Bentley, o anticristo irá controlar o mundo através da economia. O Tribunal Superior Eleitoral lançou nesta sexta-feira uma campanha em defesa da utilização da urna eletrônica. Nas redes é o próprio presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, quem protagoniza os vídeos, classificando o processo de voto na urna eletrônica como seguro, transparente e auditável. O novo projeto, no entanto, sofreu forte rejeição no YouTube, onde o vídeo foi postado. A iniciativa do TSE acontece um dia depois de ser instalada na Câmara uma comissão especial sobre o voto impresso auditável. Dois alpinistas, um suíço e um norte-americano morreram de exaustão durante uma expedição ao Monte Everest. O suíço teve êxito em chegar ao topo do Everest, mas não teve forças para descer. Já o norte-americano não conseguiu chegar ao topo e ainda sofreu queimaduras nas córneas. Desde 1953, 6 mil alpinistas já conseguiram escalar o Monte Everest. Ao menos 311 morreram tentando. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais!